Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista dou as boas-vindas ao Conselho de Administração, aos representantes do Conselho de Administração da Autoridade de Mobilidade e dos Transportes e também ao seu Diretor. E, aliás, gostaria de lhe dizer o seguinte, Sr. Presidente, da próxima trago aos seus colegas porque nós gostaríamos de conhecer todos os cinco membros do Conselho de Administração porque nas diversas iniciativas, designadamente do ponto de vista do cumprimento da obrigação estatutária, nós entendemos que seria curial estar aqui todo o Conselho de Administração a apresentar o Plano de Atividades, dado que é uma obrigação estatutária de o fazer perante a Assembleia da República. Mas as boas-vindas estão aqui muito bem representadas, gostaríamos de facto de conhecer todos os restantes membros do Conselho de Administração. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não vai colocar estas questões tão de pormenor como o Sr. Deputado Carlos Silva do PSD colocou, porque de facto estatutariamente o que estão aqui a fazer é apresentar o Plano de Atividades e, portanto, nós iremos apresentar uma apreciação muito sintética daquilo que entendemos sobre o Plano de Atividades que nos trouxeram e também deixar depois algumas questões sobre esse mesmo Plano de Atividades. E gostaria de lhe dizer, em primeiro lugar, Sr. Presidente, que nós estávamos à espera de um Plano de Atividades mais ambicioso. Porquê? Fundamentalmente devido àquilo que são hoje os poderes e as atribuições que tem hoje esta entidade reguladora, regular e fiscalizar o setor da mobilidade e dos transportes, definir e implementar o quadro geral de políticas de regulação e de supervisão deste setor. Porque é um setor que, como sabe, está em grande alteração, está a sofrer um conjunto de alterações não só legislativas, mas também do ponto de vista daquilo que é o funcionamento do mercado, em que não só os diversos agentes precisam de ser protegidos, como naturalmente os consumidores e os utentes, mas fundamentalmente também do ponto de vista daquilo que é a definição dos poderes da Autoridade de Mobilidade e Transportes no que diz respeito quer à regulamentação, à supervisão, à fiscalização e às suas competências sancionatórias. A primeira observação que eu faria é o seguinte. O plano de atividades foi construído à volta de seis objetivos estratégicos. Quatro deles respondem precisamente a estes quatro poderes que estão atribuídos estatutariamente à Autoridade. Dois deles são um institucional e outro mais de organização interna. Nós entendemos que seria mais claro que estes objetivos identificassem claramente a que poderes dizem respeito. Por outro lado, estes seis objetivos estratégicos são assumidos, mas não têm por detrás um diagnóstico da situação do setor. E penso que estes objetivos estratégicos poderão ser melhor compreendidos se alinhados com aquilo que é a visão que hoje a Autoridade Mobilidade e Transportes tem, que a Autoridade Mobilidade e Transportes tem, sobre o setor. Para percebermos até que ponto estas prioridades definidas nestes seis objetivos estratégicos encaixam, estão coerentes com aquilo que é o diagnóstico que a AMT faz sobre o setor. Por outro lado, nós verificamos que nas diversas propostas de ação nestes seis objetivos é dada uma especial preponderância à elaboração de relatórios e à realização de estudos. Ora, nós entendemos que uma entidade reguladora, sem desprimor desta atividade, digamos assim, consultiva que tem, é muito mais do que isso. É uma entidade reguladora, como o próprio nome indica. E gostaríamos, de facto, que nestas propostas de ação estivessem previstas menos elaboração de relatórios e menos realização de estudos e mais ações concretas. Ações concretas no que diz respeito à questão do quadro legal das políticas de regulação e supervisão. Ações de supervisão concretas nos diversos subsetores que constituem o setor dos transportes, que todos eles com especificidades muito claras e com problemas que nós entendemos que têm que ser bem identificados e em que a autoridade tem aqui também um papel muito importante de auxiliar as entidades públicas a resolver e também, naturalmente, nas competências de fiscalização e das competências de sancionatórias. E, portanto, nestas propostas da ação não compreendemos muito bem como é que a prioridade que o Conselho de Administração dá é fundamentalmente à questão de elaboração de relatórios e à realização de estudos. Gostaríamos que a autoridade fosse mais ambiciosa, fosse mais além do que estas ações que estão aqui previstas. Por outro lado, do ponto de vista de recursos, gostaria também de depois compreender melhor alguns dos dados que se encontram na página 35 do vosso relatório relativamente aos gastos e despesas. Mas deixaria então esta minha dúvida para as questões que lhe colocava. Portanto, em função desta apreciação do relatório, as questões que eu lhe gostaria de colocar, sem prejuízo, depois da minha colega também ter duas questões para lhe colocar, penso que conseguiremos estar em tempo, são as seguintes. Em primeiro lugar, qual é o diagnóstico que faz do setor, neste momento, do setor da mobilidade e dos transportes. Em segundo lugar, quais são os principais problemas que, neste momento, a AMT entende como prioritários do ponto de vista da análise, não só do Governo, da Assembleia da República e de todas as organizações que confluem interesses e responsabilidades neste setor. Em terceiro lugar, que destacasse quais as ações prioritárias que, em 2018, a AMT vai desenvolver no quadro das suas quatro competências, dos seus quatro poderes, no âmbito daquilo que está estatutariamente definido para o seu funcionamento. Uma quarta pergunta diz respeito, então, à questão dos recursos. Na página 35 do Plano de Atividades, dos Estados, gostaria de saber a que é que diz respeito a esta rúbrica, que é uma rúbrica muito elevada, de cerca de 4.398.000 euros de fornecimentos e serviços externos, e também esta rúbrica de 7.786.000 euros de investimento em bens de capital. Não sei se, se calhar, fazer já a pergunta à minha colega.